Música Eu fiquei 40 dias acompanhando a seleção alemã. Nesses 40 dias eu peguei 27 voos, conheci 7 estádios, passei por muitas cidades brasileiras e fiquei na cola da seleção alemã nesses 40 dias. Música O formato é quase que um diário, como eu fiz durante a Copa. São 40 dias, 40 capítulos. Um capítulo por dia, um capítulo relatando cada dia, as histórias do dia, o que aconteceu. De todos os sete jogos alemã, o jogo que mais me marcou foi contra a Argélia, em Porto Alegre. A vitória por 2 a 1 na prorrogação. Música Quem mais me marcou, eu acho que foi o Bastien Schweinsteiger. Primeiro porque eu já sou um fã dele, eu acho que, na minha opinião, é o melhor jogador da seleção alemã. E ele se mostrou sempre muito profissional, muito atencioso. Eu consegui uma entrevista exclusiva com ele na praia. Música Lógico que o 7 a 1 foi o episódio mais marcante. Porque envolveu a nossa seleção, o nosso país diretamente. E eu estava no estádio, vi que revoltado com a passividade dos jogadores brasileiros. Música Eu sou campineiro de coração. Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui em Campinas, lançar meu livro aqui em Campinas. Recebo os amigos, meus familiares, meu filho e minha esposa estavam aqui também. Meu sobrinho, que eu sou padrinho. Eles ficaram correndo, aprontaram um monte. Eu só vi os gritos deles aqui. Inclusive o livro eu dediquei para o meu filho e para a minha esposa. Porque não foi barra para ela. Viu 40 dias para o filho pequeno. Hoje ele está com 2 anos e 8 meses. Música Acompanho o 442, trabalho espetacular desses jovens jornalistas. Música Música